Legal, estamos aqui mais uma vez com o Projeto Palhaço de Janeiro e agora para você, meu amigo, meu amigo, seu Alonso, é com você. Não diga a casa guardada, se o tempo amarelo, é bem cansado o passado, que no meu peito ficou, resto de amor e saudade, pro tempo do mal do amor. Resto de amor e saudade, pro tempo do mal do amor. O mensageiro, o canário, deixou os homens morrer. Até a florzinha da casa, trouxe o tempo me retei. Só ficou a falsidade, a jura que se perdeu. Só ficou a falsidade, a jura que se perdeu. Hoje é um risco de sinta, lembrando meu pensamento. Pronto. 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 A lesta jura que se esqueceu Solte com a falsidade A lesta jura que se esqueceu A lesta jura que se esqueceu A lesta jura que se esqueceu O que se esqueceu A lesta jura que se esqueceu E a saudade vem atrás A lesta jura que se esqueceu E a saudade vem atrás 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 E a saudade vem atrás